Olá meus amores, que a paz de Deus, amor de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meus amores, no vídeo de hoje nós vamos fazer um licor de acerola. Nós vamos usar essa acerola aqui, aqui tem 800 gramas de acerola, aqui tem meio quilo de açúcar e aqui está 800 ml de água morna. E tem essa acerola aqui também, essa aqui mais verdinha, é ótimo para gripe e resfriado. Nós não vamos usar elas. Essa aqui vocês podem fazer o suco e pode estar usando. É ótimo para gripe e resfriado. Pesquise que vocês vão ter melhores resultados. Então essa aqui nós vamos reservar para guardar para fazer o nosso suco. E aqui está a nossa vasilha já com plástico, né? Que eu já reservei, já está lavadinha, esterilizada, passei água fervida e tampei com esse plástico. Agora a gente vai despejar a acerola aqui dentro. A gente vai colocar com a mão mesmo. Colocar aqui para pegar melhor. Aí aqui eu vou deixar ela no mínimo uns 10 dias. Não sei se vai demorar tudo isso. Aí eu vou virando ela, né? Fazendo assim. Para soltar todo o líquido vermelho, né? Olha gente, para quem bebe pode fazer com cachaça, com vodka, com o que vocês quiserem. Eu não bebo, eu vou fazer com água. É o mesmo licor. Não tem segredo. Mas quem bebe aí pode fazer, né? Aqui tem vários benefícios a acerola, né? Certo? Há várias coisas. Então eu vou fazer o meu com água mesmo. Mas você que bebe pode fazer com a vodka. Aqui eu já estou colocando açúcar. Vai colocando açúcar, ó. Deu uma batidinha. Olha. Isso é da açúcar mesmo. Esse negócio em preto que vem na açúcar. A água, gente, não está fervendo. Ela está quente, ó. Esse aqui chama macerato. Quando ela estiver branquinha, é porque ela já macerou todinha. Se vocês quiserem guardar no saco preto escuro, vocês fiquem à vontade, pode guardar no saco preto escuro ou colocar aqui de volta o papel do rango. Aqui meus amores, eu já terminei de colocar açúcar e a água. Como vocês viram, eu não usei a água toda, eu tinha colocado 800ml de água, não usei toda. Então aqui a gente vai deixar macerar, quando ela estiver macerada verdinha, eu volto com vocês, agora eu vou tampar ela. Colocar no lugarzinho, aqui se eu quiser ficar mexendo todos os dias eu mexo, se eu não quiser eu deixo assim mesmo. Quando ela estiver macerada, no tempo de coar, eu volto com vocês mostrando o resultado. bom meus amores, hoje já completou os tão sonhados 10 dias, já terminou a nossa maceração. E se vocês quiserem colocar um papel alumínio, vocês colocam um saco preto para ficar escuro, para andar mais rápido. aqui já terminou, eu coloquei a tapa por cima, a sacolinha, eu comecei até a tirar aqui. Olha como que ele está bem grossinho. Agora a gente vai coar, está aqui o guardanapo. aqui como vocês viram, eu fiz com a água morna, mas para vocês que gostam, pode fazer com vodka ou com a 51 que eles falam, com a bebida do seu gosto, a sua preferência. Bom meus amores, aqui eu tive que mudar de guardanapo, porque estava demorando, aí o coelho ficou assim. Agora com esse processo, nós vamos colocar nesse litro aqui, eu já usei, peguei o funil. Se vocês não tiver o funil, pode usar o que vocês quiserem. Aí o coelho, vamos colocar aqui. Gente, fica super gostoso, para quem não usa o álcool. Se você usar o álcool, faça com vodka ou a cachaça. Isso aqui não perde. Vou experimentar para vocês verem que maravilha que é. Nosso tão sonhado licor. Olha que bonito que ficou, nosso tão sonhado licor. Eu vou experimentar, gente, para vocês verem que maravilha. O meu é com água, eu não tomo álcool. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, com a bebida que vocês preferirem. Olha gente, eu vou experimentar, olha. Gente, é maravilhoso, é um verdadeiro licor. Bom, meus amores, esse foi o nosso licor. Espero que vocês gostem. Deixe o seu gostei. É muito importante para o crescimento do canal. Faça aí, que vocês não vão se arrepender. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Amo vocês em Cristo Jesus. Beijo.